E na nossa English Class de hoje, nós vamos falar sobre Seasons of the year, as estações do ano, você sabe quais são as four seasons of the year? Vamos ver então Vamos falar um pouquinho de cada uma? Spring, spring é a estação do ano onde nós temos muitas flowers Os jardins por aí ficam todos floridos, as árvores são as flowers E essa estação nós chamamos de spring Temos ainda a estação summer Summer é a estação que tem muito sol O clima fica mais quente, mais ensolarado Um clima muito bom, não é? O que você faz quando está na estação summer? Eu gosto muito dessa estação Nós temos também a estação autumn Autumn Que é quando as folhas caem das árvores As árvores vão ficando mais sem folhas, não é? E ainda tem a estação winter Winter Que é a estação mais fria do ano Aquela estação que a gente está sempre agasalhado, ok? Essas são então as four seasons of the year Spring Summer Autumn Winter Ok? Eu vou colocar agora aqui para vocês verem E vocês que vão me falar Qual é a estação em que eu estou agora, nesse momento? Em qual estação eu estou agora, gente? Aqui para mim Qual é? Yes! Spring Olha que linda essas flowers Beautiful flowers Ai, que gostosa a estação spring É uma estação colorida, né? Cheia de flowers Very good E agora, em qual season of the year am I now? Yes! I am in summer Eu estou no verão summer Olha que gostoso esse clima Summer Congratulations Quero ver se você acerta agora Em qual season of the year am I now? Hum? Hum? Yes! I am in autumn Autumn Very good Good job And para finalizar E para finalizar Me diga qual é a season of the year que eu estou agora E hoje aprendemos As four seasons of the year Quais são elas mesmo? Spring Hã? Não estou vendo Hã? Summer E a próxima Waltham E Winter Spring Summer Autumn Winter Very good Em qual season of the year nós estamos agora? Hum? Quero ver a sua resposta ali no Google Farms Bye students See you Bye students Bye students Bye students Bye students Bye students See you See you See you Bye students See you Bye students See you Bye students Tchau.